Música Coração bate mais forte Vem chegando A banca do samba no pé A força ao Lucas A perda de um círculo Vem que nomeia da municipal São Lucas, vem a planeira Mostra seu axé A banca do samba no pé Comunidade em alto astral Canta nesse navio postal São Lucas, vem a planeira Mostra seu axé A banca do samba no pé Comunidade em alto astral Canta nesse navio postal Eu quero negociar Eu quero negociar Comprar, vender Os frutos dessa colheita Opeta Pra deusa da agricultura Saudar eu vi Toda a barganha fluir Da concentração do comércio surgir Mercadão municipal Arquitetura, genia Cenário da revolução Cendeiro da imigração Cendeiro da imigração Inspiração do caixa naval Vai passar o monte da evolução Bonde carona na emoção Balança pra lá e pra cá Toda a freguesia Ao tempo da gastronomia Vai passar O monte da evolução Bonde carona na emoção Bonde carona na emoção Balança pra lá e pra cá Toda a freguesia Ao tempo da gastronomia Vende tudo Vende tudo pra viver Quem vai querer Quem vai querer É só chegar Olha a fruta madura Quem tem perfeitura Imagina o paladar Sucesso! O insucesso na tela Virou novela Patrimônio cultural Bonde carona na emoção Bonde carona na emoção Bonde carona na emoção Bonde carona na emoção Comunidade Comunidade em emoção Canta aí, chanta aí Cantando esse cadrão Costão Eu quero negociar Eu quero negociar Comprar, vender Os frutos Para a bonita Comentar Para a deusa A agricultura Saudar Eu vi Toda barganha Fluir Da concentração Do comércio иб Me mapped Vem com as crianças. 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 Vem com as crianças.